Olá pessoal, hoje o vídeo é um pouco diferente. Decidi mostrar-vos todos os livros que eu tenho de uma editora inglesa que eu gosto bastante. Como vocês já poderão ver pelo título é todos os livros que eu tenho da Penguin e as várias divisões que possam existir ou coleções dentro da editora. Porque é uma marca que eu já conheço há muito tempo, eu não tenho clássico, não tenho nenhum daqueles mesmo clássicos mais antigos da Penguin que eu posso deixar no exemplo de uma capa deste lado. Mas tenho alguns livros antigos, outros mais recentes, e é isso que vos vou mostrar hoje. Vamos falar primeiro dos Penguin Popular Classics. Estes são os que eu tenho. São assim num formato mais tipo bolso. Têm em todos assim, em tons de beige, alambada. As capas parecem pinturas antigas, ou pelo menos eu acho que em todas são pinturas. Ou fotografias, ou algum grafismo. Portanto eu tenho os Livros da Selva do Kipling. Viagem ao Centro da Terra do Jules Verne. Scotch's Folk and Fairy Tales. Frankenstein da Mary Shelley. Histórias de Fantasmas do M. R. James. Vamos passar agora para a secção maior de todas que eu tenho. e em que tenho livros de diferentes tamanhos, com diferentes capas. Livros de diversas épocas, que são aqueles que se chamam apenas Penguin Classics. Dois que são num tamanho inferior, eu não sei porque é que são num tamanho inferior, mas são. São dois livros do Maupassant. Um é o Bellamy e o outro é Selected Short Stories, sendo que este não está em muito boas condições. Outra seleção de Penguin Classics, mas alguns têm desenhos na lombada e têm estes detalhes aqui em cima na lombada. Não sei porque é que são, mas sei que não são dos mais recentes. Persuasion, da Jane Austen, de Decameron, do Boccaccio. Norte e Sul, da Elizabeth Gaskell. Far from the Madding Crown, do Thomas Hardy. A capa está estragada. Don Quixote, de Cervantes. Be Wolf. Depois tenho apenas um livro nestas edições, que é as edições Red. E a ideia era estes livros reverterem para o fundo para reduzir a sida em África. O livro que eu obtenho nesta edição é o Drácula. É o único que... Eu acho que ainda tenho outro que também é Red, mas não é neste formato. É formato de bolso. Um outro clássico, que eu também tenho uma capa que testou hoje o resto, é o Wuthering Heights, da Emily Bronte. Mas esta capa, por acaso, eu acho a capa muito bonita. Apesar de não me gritar Penguin. Agora vamos sim passar para aqueles que são os clássicos, mesmo clássicos, clássicos, que toda a gente conhece e associa à Penguin. Primeira ronda. Portanto, aqueles que eu digo que são os normais da Penguin são estes que têm lombada preta, contra-cava preta e as capas são pinturas normalmente. Portanto, The Old Curiosity Shop, do Deakins. Paradise Lost, parece perdido, do Milton. A Divina Comédia, do Dante. The House of Mirth, da Edith Wharton. The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. And Other Tales of Terror, do Stevenson. Sense and Sensibility, da Jane Austen. Notre Dame de Paris, do Vitarugo. Segunda ronda. Os Miseráveis, do Vitarugo. O Enorme Tchol. Mansfield Park, Jane Austen. Emma, Jane Austen. Pride and Prejudice, Jane Austen. Moby Dick, do Herman Melville. Tess of the Ubervilles, do Thomas Hardy. Northanger Abbey, da Jane Austen. Vanity Fair, do William Makepeace Taquiri. Tenho ainda mais dois, que são considerados da coleção Penguin Classics, mas que têm capas diferentes. O Ana Karenina, do Tolstoi, em que é super cor-de-rosa. É o livro mais cor-de-rosa que eu tenho na minha estante. E o The Collected Stories, da Catherine Mansfield. Que eu achava que fazia parte dos Modern Classics. Porque normalmente eu associo este branco e cinzento aos Modern Classics. Mas afinal, é só Penguin Classics. Pois, existe também a Penguin English Library. E outros desses só tenho dois, mas são das edições antigas. que são mais pequenas e com as lombadas laranja. As lombadas mais recentes da English Library são as riscas verticais. Eu penso que sejam um bocadinho maiores e têm umas capas simplesmente lindas. Estes que eu tenho nestas edições mais antigas é o The Distracted Preacher and Other Tales, do Thomas Hardy. E Bleak House, do Charles Dickens. Ainda é nos Classics, mas num outro formato. São os Pocket Essentials. E eu tenho alguns. Agora, obviamente que estes são livros de bolso. O que significa que têm uma letra mais pequena do que os outros livros. Alguns deles, como parte dos meus livros da Penguin, são em segunda mão. Portanto, a parte deles não estão no melhor estado. Às vezes estão em pior estado do que outros livros mais antigos da Penguin. O primeiro que eu tenho aqui é o Hard Times, do Charles Dickens. Este, exatamente, é também daquela edição Red. David Copperfield, para além de ser uma edição de bolso, é também dos da Red. Guerra e Paz, do Tolstoy. Jane Eyre, da Charlotte Bronte. Great Expectations, do Charles Dickens. E The Woman in White, de Wilkie Collins. Este é uma mistura de livros de bolso e de uma coleção de livros... Como é que eles lhes chamam? Que são bestsellers vitorianos. Depois existe uma coleção que se chama Penguin Essentials. Que tem das capas mais bonitas. São capas ilustradas. E eu tenho apenas dois. White Sargasso Sea, da Jean Rie. E o I'm the King of the Castle, da Susan Hill. Existe uma edição da Lolita nesta coleção de Penguin Essentials. Que tem a minha capa por favorita de sempre. E há também uma que é do Steinbeck. Agora vamos entrar nos Penguin Modern Classics. Normalmente os Modern Classics são livros que foram publicados no final do século XIX e início do século XX. E eu tenho também diferentes edições. As edições que eu acho que são as mais antigas que eu tenho são estas duas. The Turn of the Screw and Other Stories, do Harry James. E The Catcher in the Rye, do J.D. Salinger. São edições muito velhinhas, são edições de bolso, são pequenas. Eu, para mim, acho que é o formato ideal para ler. As letras têm um tamanho normal para o livro que é. Depois tenho mais dois. Que engraçado, há aqui um que é também Penguin Classics. Como o da Catherine Mansfield, eu achava que era Modern Classics. Que é o Clockwork Orange, do Anthony Burgess. E o outro que eu tenho que também tem... Porque estes têm lambada cinzenta, que eu não sei se vocês conseguem ver. Contracapa cinzenta. E o outro que eu tenho é o The Witches of Eastwick, do John Updike. Também nestas edições. E depois as edições mais recentes, em que as lambadas são brancas. E as contracapas são cinzentas. Uma parte dos livros que estão aqui são da Shirley Jackson. The Bird's Nest, Shirley Jackson. The Haunting of Hill House, Shirley Jackson. Delta of Venus, de Anais Nin. The Collected Short Stories, de Jean Rie. The Lottery and Other Stories, de Shirley Jackson. Just An Ordinary Day, Shirley Jackson. Hank Saman, Shirley Jackson. We Have Always Lived in the Castle, Shirley Jackson. E, por último, Animal Farm, do George Orwell. Depois existem também algumas coleções de contos, ou de certos livros. Existe Penguin Little Black Classics. Eu, talvez, tenho aqui uma seleção bastante interessante deles. Contos, Femme Fatal, do Gui Maupassant. Contos, Olala, do Robert Louis Stevenson. Gooseberries, do Anton Chekhov. Também são contos. The Night is Darkening Around Me, da Emily Bronte. Poesia. A Slip Under the Microscope, do H.G. Wells. Contos. The Suffragettes, não ficção, sobre os suffragettes. The Yellow Book, também não ficção. The Yellow Book foi uma revista bastante decadente e que originou vários escândalos na época vitoriana. E, por último, Matilda, da Mary Shelley, que são contos. Existe também uma coleção que tem modern classics, também destes livros assim pequenos. Eu acho que nem todos são contos. É do mesmo género do que os outros que vos acabei de mostrar. O único que eu tenho é este, o Wonderkind, da Carson McCullers, que é de contos. Uma coleção antiga, da Penguin, talvez uma das minhas favoritas. Eu acho que é um precedente aos Penguin Modern Classics. São os Penguin 20th Century Classics. A grande diferença é que estes têm as lombadas menta e as contra-capas também. Existe também, agora recentemente, uma série de contos como estes dos Penguin Modern Classics, que têm também este esquema de cores. São absolutamente lindos. Ainda não comprei nenhum, mas pronto. Vamos ver como é que eu consigo mostrar isto. Selecited Short Stories, do HG Well. A Capote Reader, do Truman Capote. The Collected Short Stories of F. Scott Fitzgerald. The Collected Dorothy Parker. The Collected Stories of Colette. Seven Gothic Tales, de Isaac Dinesen, ou Karen Blixen. Winter's Tales, da mesma autora. Puck of Pook's Hill, de Rudyard Kipling. Rewards and Fairies, do mesma autor. The Age of Innocence, de Edith Wharton. The Muse, Tragedy and Other Stories, da mesma autora. Under a Glass Bell, da Anais Nin, Harry and June, da mesma autora. E The Complete Short Novels, do The Age Lawrence. Por último, o que vos tenho a mostrar são livros diversos. A parte deles, modernos, recentes. E que... Se não são quase todos de fantasia, são quase todos de fantasia. O primeiro é um livro de contos. É ficção, mas quase que podia ser uma ficção. É o The Completed Short Stories Vol. 1, do Roald Dahl. Eu tenho também o volume 2, mas está arrumado num sítio onde eu não consegui buscar. Mas faz conta que estão aqui os dois. Policiais. The Complete Father Brown, do Chesterton. Todos os livros do MJ Arledge. As edições que eu tenho são todas da Penguin. Este é o quarto livro. Eu também tenho arrumado os três primeiros livros. De maneira que não vou seguir buscar-los. Mas vamos contar com eles. Este é o único hardcover que eu tenho da Penguin. É o Black Eyed Susan, da Julia Heberlin. Bernard Cardwell. Esta é uma trilogia sobre o Warlord Chronicles Trilogy. Que é inspirado nas histórias arturianas. Estamos mesmo nos últimos. The Witching Hour, da Anne Rice. Eu tenho vários livros desta altura. É o único que eu tenho que é da Penguin. The Talisman, do Stephen King e o Peter Straub. Também é o único livro que tenho da Penguin destes dois autores. Lady Avalon, da Marilyn Zimmer Bradley. Este livro faz parte da série que está ligada às brumas de Avalon. Este também é o único dos que eu tenho. Que é da Penguin. O The Complete Short Stories, da Muriel Spike. A minha edição também é da Penguin. The Secret History, da Donna Tartt. Eu tenho os três livros da Donna Tartt. Cada um numa editora diferente. E por último, o The Bachman Books. Que são as quatro novelas mais antigas do Stephen King. Escritas com Richard Bachman. Por isso é que eu há bocado disse que o outro era o único livro que eu tinha com aqueles dois autores. Este é o outro livro. E é o livro talvez mais alto da Penguin que eu tenho. Porque uma parte dos livros da Penguin que eu tenho são todos num formato normal. Por exemplo. Uma edição normal da Penguin versus esta edição. Este large paperback. Descobri mais dois livros da Penguin que me tinha esquecido. E sou capaz de ter mais dois ou três espalhados pelo instante. Mas estes não me quis deixar passar. E por isso mesmo fui buscar. Portanto, um deles é este. O Around the World in 80 Days, do Jules Verne. Que também é em formato de bolso. E eu acho que faz parte também da calculação de classics ou essentials. Aqui atrás diz que é Red Classics. Um outro livro. O que eu acho que não sei se já alguma vez mostrei aqui no canal. É o The Penguin Book of Western Fairy Tales. E vocês também têm livros da Penguin? Digam-me nos comentários qual deste tipo de edições é que gostaram mais. Gostaram mais dos Modern Classics, dos Classics, dos English Library, destes livros mais modernos. dos 20... 20... 20... Century... Classics. Eu enrolo-me sempre a dizer este. Este título. Gostaram mais dos Pockets. Eu sei que uma parte do pessoal aqui no Booktube não gosta muito de livros de bolso. Portanto, não estou à espera que ninguém diga. Eu gostei dos Pockets. Por isso. Gostaram mais dos Essentials? Digam-me nos comentários aí. Até ao próximo vídeo.